Olá pessoal, então vamos começar o último vídeo da jornada de transição de carreira para o comércio exterior. Hoje nós vamos falar sobre prospecção de clientes, para você aprender como fazer isso de uma forma profissional, tá certo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dizer para você o seguinte, muita gente fala, ah, não tem oportunidade, está tudo complicado, e é verdade, eu não tiro a verdade, mas São Paulo hoje é um canteiro de obras, pessoal, tem muita obra, aqui mesmo eu estou do lado do W Torre Morumbi, aqui no Complexo Empresarial Parque da Cidade, e tem muitas oportunidades, realmente, está cheio de oportunidades, a cidade crescendo, e você tem que se preparar para o pós-pandemia, procure se manter saudável, tá? Porque oportunidades tem, são tremendas, olha que beleza esse prédio aqui, ó, e fora outro, São Paulo hoje é um canteiro de obras, então existem oportunidades, agora, como prospectar? É isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá certo? Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, tá? Aproveita agora, se inscreve, dá teu like, é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, tá? Fica no vídeo até o final, e você vai aprender excelentes estratégias para você encontrar os seus clientes no comércio exterior, tá bom? Então, acompanha esse vídeo até o final. Olá, meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export, vamos começar mais uma videoaula do nosso canal, tá? E para concluir essa jornada que tivemos no mês de abril, quando falamos a respeito das estratégias para você fazer uma transição de carreira para o comércio exterior, tá? Fazendo uma pequena recapitulação dos vídeos que nós tivemos nessa jornada, no primeiro vídeo eu falei sobre os mitos que te impedem de fazer essa transição, inclusive se você não assistiu a esse vídeo, tá? E a outros, todos os links vão estar aqui abaixo no campo de comentário. O segundo vídeo eu falei da importância de você escolher um nicho de mercado, porque é importante você ter foco no mercado que você vai atuar, tá? Terceiro vídeo eu falei como você encontrar um parceiro para você representar no comércio exterior, seja na importação, você fazendo contato com empresas internacionais para representá-los aqui no Brasil e na região, ou aqui dentro do Brasil na exportação, tá? o parceiro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre clientes. Esse é o tema, prospecção de clientes. Porque se você tem um fornecedor, agora você tem que conseguir os clientes, não é verdade? E eu vou falar para vocês, ó, as ferramentas mais eficazes para você fazer isso, tá bom? Então vamos lá, sem perder tempo. Primeiro, você deve usar as plataformas digitais. No vídeo anterior, quando eu falei a respeito de você prospectar os fornecedores, os parceiros, várias estratégias são similares, só que o approach, a forma que você usa é um pouco diferente. Então, no caso das plataformas digitais, um dos parceiros-chave que pode te ajudar a conseguir clientes prospectos são os bancos. E o grande exemplo aqui no Brasil é o Banco Santander. O Banco Santander tem uma ferramenta, tá? Uma plataforma que chama Trade Portal. Eu fiz, inclusive, já um vídeo sobre isso. Se você quiser saber como funciona, detalhes, vai aqui abaixo. Eu fiz uma entrevista com o nosso parceiro, o Alexandre Danberg, que foi um dos cofundadores aqui da Aceleradora de Exportações. Eu mando até um abraço para ele, tá? Ele é um trader muito atuante no comércio exterior. E ele usa essa plataforma, tá? E é um sucesso, fácil de usar. Você consegue prospectar clientes por país, por setor. Tem dados excelentes. Só que você precisa ser um correntista do Banco Santander. Não é para qualquer empresa. Você precisa ser um correntista. Mas vale a pena, porque é um banco internacional. Você pode também usar o Banco do Brasil, que também disponibiliza excelentes informações. Mas o Banco Santander é a referência com esse trader portal, tá certo? Bom, portais B2B. Os portais B2B eu comentei também. Você tem o EU Trade Point, tá? Que é interessante. Eu falei bastante sobre isso no vídeo anterior. Lá você consegue também captar clientes. E as redes sociais. Nas redes sociais, o LinkedIn. Vamos até escrever aqui, ó. O Facebook. E o próprio YouTube. Hoje, as grandes empresas, os clientes que você quer, são as empresas de maior porte, que podem comprar mais de você. Elas usam também o YouTube. E você consegue prospectar clientes dessa forma, tá? As redes sociais são excelentes. Se você quiser saber mais detalhes, vai no vídeo anterior, que eu falo bastante sobre isso. A segunda forma, a segunda ferramenta, tá? Muito interessante. É o teu networking. O teu networking pessoal. Eventualmente, você conhece um prestador de serviço do comércio exterior, que conhece clientes, pode te ajudar. Da parte profissional, empresas que você compra matéria-prima, podem te ajudar, tá? Porque muitas empresas que fornecem matéria-prima pra você, atuam no comércio exterior e, de repente, ela quer te ajudar pra que você compre mais matéria-prima dela, por exemplo, né? Se é uma empresa que tem sucursais, escritórios fora do país, ela pode te ajudar. Então, o networking vai te dar o quê? Indicações muito boas. Na segunda parte desse vídeo, eu vou falar de estratégias. E nas estratégias, tá? Você vai ver a importância mais aprofundada das indicações, que, sem dúvida, é a melhor forma pra você prospectar clientes. A terceira forma são as feiras e rodadas de negócio. Muitos dos escritórios do Brasil, a Apex e as câmaras de comércio que o Brasil tem, desenvolvem eventos internacionais. E, nesses eventos, e hoje muitos deles são digitais, você pode conseguir clientes, sem dúvida nenhuma. Agora, se o seu foco é exportação, busque as rodadas de negócio voltadas ao público que quer importar. Se você for participar de rodadas de negócio no Brasil, quando esses escritórios promovem a exportação deles, não faz sentido. Você vai realmente perder um pouco de tempo aí. Você pode conseguir contatos, mas direto não. O melhor é o contato através das feiras e rodadas de negócio, como eu citei também no vídeo anterior, a Canton Fair. A Canton Fair, que começou dia 15 de abril, você pode conseguir clientes. Inclusive, seria ideal que você pudesse ser um expositor. Como visitante, fica mais limitado. Você visita e tal, mas vai ficar um pouco mais difícil conseguir clientes se você é um visitante. Para você conseguir realmente clientes mesmo, você tem que ser um expositor. Vale a pena você ser um expositor. Você tem que conhecer a feira em primeiro lugar, mas em um segundo momento, você deve expor. E por último, você deve usar também a ajuda das câmaras de comércio. Eu, por exemplo, citei, faço parte da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Existem outras. As agências governamentais, como é o caso da Apex, os Trade Offices, que são os escritórios de representação desses países no Brasil e fora do país. Sempre lembrando que você precisa saber qual é o seu foco. Se é exportação, busque os escritórios lá fora. Busque as câmaras de comércio. Busque também os consulados. Os consulados podem também aproximar você de clientes, certo? Então, essas são as ferramentas. Agora, nessa última parte do vídeo, vamos falar a respeito das estratégias. Primeiro, indicações de contatos estratégicos. Como eu citei na primeira parte desse vídeo, você tem um fornecedor aqui no Brasil de uma matéria-prima. Se ele te indica algum cliente lá fora, que ele sabe, às vezes alguém que compra matéria-prima dele também, da empresa matriz que essa empresa participa aqui no Brasil, ele pode ter interesse de apresentar clientes para você lá. Desde que não crie conflito de interesses para essa empresa, ela pode te indicar. Mas a palavra é essa. Essa é a palavra-chave. Indicações. As indicações profissionais são excelentes, porque aí você vai direto ao alvo, ao público-alvo, está certo? E um segundo ponto é onde buscar os clientes. E aí eu quero indicar para vocês esse livro, Conquistando Mercados Mundiais, do professor Philip Kotler, o Papa do Marketing. Ele, nesse livro, fala sobre as cidades mundiais, os mercados globais. Então você precisa conhecer mais. Busque o link desse livro aqui no campo de comentários, na biblioteca da Acelera Export. Compre esse livro, seja digital ou físico, para você entender. Porque são os melhores mercados. Essas cidades que têm o maior potencial de mercado. Exemplo de cidades. Xangai, Nova York, Paris, Londres, Johannesburg, Tóquio. Busque primeiro essas cidades, esses públicos consumidores, porque aí você vai ter melhores resultados, tá? Mercados exóticos não são a melhor estratégia. Busque quem tem mais potencial, principalmente para quem está começando. Tá certo? Foco em clientes, que é o terceiro ponto. Foque em clientes com histórico no Comex, tá? Que já estão acostumados. Não busque empresas entrantes. A princípio pode parecer uma boa oportunidade, mas você perde muito tempo. É melhor você trabalhar com quem já tem experiência. Eles já sabem os padrões de qualidade. E vão, inclusive, facilitar o seu processo de comunicação. Porque eles já sabem como funciona esse trame. Tudo fica muito mais rápido. Então foquem nos clientes com o histórico do comércio exterior. Tá? Esses que já estão habituados a exportar e a importar também. Tá certo? E o quarto ponto. Desenvolva seu company profile em texto e em vídeo. Mas faça isso. Tanto o texto digital. Faça um PDF apresentando sua empresa, o histórico. Se você for um trader independente, fale um pouco da sua experiência. Para que a empresa que for trabalhar com você conheça um pouco da sua experiência. É muito importante isso. Porque ter essa informação para uma empresa que você está começando a se apresentar é vital. Dá informação de qualidade. Não seja vago. Muitas vezes eu recebo e-mails aqui de pessoas querendo trabalhar. Não fala o nome. Não diz de onde veio. Como que você vai desenvolver um negócio? Essa prática feita aqui vai fazer lá fora também. Não faça isso. Seja profissional. Faça uma apresentação bem feita. Mesmo que você tenha que investir para que alguém crie isso para você. É fundamental. Faça isso em inglês, em espanhol. Não há necessidade de fazer em outras línguas. Se você tiver o seu company profile em português, inglês e espanhol. Você vai para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Porque todos falam ou inglês ou espanhol. Então isso é vital. E isso com certeza. Eu anotei aqui. Vai causar um efeito positivo junto aos seus clientes prospectos. Isso é uma forma profissional. Da mesma forma que você tem que pedir um company profile. Quando você está querendo trabalhar com um fornecedor internacional. No momento que você vai exportar. Que você está prospectando o mercado. Você precisa se apresentar de forma profissional. Tá certo pessoal? Então aqui com essas dicas nós terminamos. Esse vídeo. Essas são as ferramentas. Nos nossos cursos da academia. Acelerexport. Nós aprofundamos muito mais. Damos exemplos. Participe dos nossos cursos. Visite o nosso website. Acelerexport.com E comece a fazer os nossos cursos. O curso de negociação. O curso básico. Aproveite. Faça esse curso. Que é um curso de custo-benefício excelente. E você vai usar essa ferramenta. Em todas as negociações e negócios que você for desenvolver. Seja na importação, exportação. Faça esse investimento. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo. Dá teu like agora. Dá tua curtida aqui abaixo. Comenta também. Interaja. Diga o que você achou. Fale de vídeos que você gostaria de ver. Ou de cursos que você gostaria que a gente colocasse no mercado. Para que você se desenvolva ainda mais. Nós queremos saber a sua opinião. É assim que nós crescemos. Tá bom? Então, com isso eu termino por aqui. Mando um abração para você. Desejo muito sucesso. Se cuide. Estamos em época de pandemia. E as oportunidades são muito grandes. Eu vou terminar esse vídeo mostrando várias imagens de construções e projetos que tem aqui em São Paulo. Muitas e muitas oportunidades. Mas nós vamos precisar estar saudáveis para poder aproveitar tudo isso. Então, fique bem. Cuide da sua saúde. E nos vemos na próxima semana. Sempre com conteúdo de muita qualidade para te ajudar a se desenvolver. Tá bom? Eu fico por aqui. Um abraço. Sucesso a todos. Tchau. 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 Tchau.